O Gepátria, na verdade, ele foi fruto de uma experiência piloto que o Ministério Público fez aqui no Norte Pioneiro, que se iniciou em 2003 na comarca de Baiti, com outros valorosos colegas que trabalharam, então, nesse projeto de regionalização de 2003 até 2008, mais ou menos. E quando nós assumimos esse trabalho, esses colegas foram promovidos para outras comarcas e eu fui convidada, então, pelo doutor Olímpio, na época, para assumir a coordenação. Mas eu sou de Baiti e eu, em caso, preferi não ter a sede em Baiti e deles me pediram para escolher Jacarezinho ou Santo Antônio, né? E como eu já tinha empresas aqui, do grupo familiar, nós preferimos ficar aqui em Santo Antônio. E a Procuradoria nos apoiou na época, só que assim, no início, 1.200 investigações que vieram para mim, né? E até não pude recordar hoje no evento, mas eu me lembro bem que vieram dois caminhões, né? Um caminhão fechado de processo, 1.200 investigações, cada processo lá com um monte de volumes e também um caminhão de papéis avulsos, que nós tivemos que coletar e, né? E ver aonde que nós íamos, daí, juntar aqueles documentos. Nós não tínhamos móveis, nós não tínhamos sede. Os móveis que vieram do Ministério Público, nós compramos uma palha de aço, ilustramos os móveis, inseramos e começamos a trabalhar no Gepátria. Como eu estava sozinha e dos 10 anos que eu estou no Gepátria, 3 anos eu tive o apoio do doutor João Oberfa, depois a Procuradoria tirou ele, né? Ele também tem um trabalho maravilhoso no grupo especializado. Eu optei, junto com os gestores da época, de 2009, era no início de gestão dos prefeitos, nós trabalhamos de uma maneira diferente, porque nós entrávamos com a ação de improbidade contra gestores, comissão de licitação e tal, aí acabava a gestão, saía todo mundo da gestão, aí vinha todo mundo novo, quer dizer, não tinha concursos sérios, então nós optamos para sanear os órgãos públicos. Nós tínhamos um município de 20 mil habitantes com mais de 300 cargos de assessor. Era assessor, motorista, assessor, professor, tudo comissionado. E nós tínhamos um município aqui da região também que dentro do prédio da prefeitura não tinha uma pessoa concursada, então o prefeito vinha e vinha todo mundo com ele, o prefeito ia embora e saía. Claro que a gente sabe que tem muitos problemas da região ainda, mas muito já foi feito, mas não é um trabalho único do Ministério Público. Então, assim, foi um projeto que foi comprado pelos gestores, pelos vereadores, e a comunidade hoje, o que eu vejo? Ela não aceita mais qualquer tipo de gestão. Se vai sair um concurso que não seja um concurso com uma universidade, a comunidade já procura. Gostaria que a senhora comentasse um caso talvez mais emblemático, que é onde foi bastante evidenciado a sua coragem, que foi talvez um dos casos mais desafiadores da sua carreira, que foi a Operação Cheque em Branco. A Operação Cheque em Branco, ela foi, assim, muito comentada na região. Por quê? Porque ela envolveu a Associação de Municípios do Norte Pioneiro. E cada um dos gestores dessa associação, presidentes, era um prefeito. Então, o prefeito ficava um ano, depois vinha outro prefeito como presidente. E isso, quando nós desencadeamos essa operação que foi em 2015, nós descobrimos que a associação é uma entidade de direito privado, mas ela recebe 100% de recursos públicos. Então, ela era utilizada por alguns gestores para fazer aquilo que o município não podia fazer através de licitação, através dos mecanismos normais de ente público. E, com isso, as nossas ações que foram propostas, inúmeras, porque teve pagamento irregular de funcionários, teve compra de produtos que não tinham nada a ver com a associação, pagamentos de contas particulares de funcionários, né? Enfim, foram vários crimes de lavagem de dinheiro e várias improbidades cometidas. Mas, cada ação que foi proposta nessa operação, ela tem uma característica. Por quê? Ela foi proposta sobre os fatos que aconteceram nos últimos cinco anos. Então, no mínimo, nós temos cinco ex-prefeitos reais nessas ações. Fora o prefeito do município que está envolvido. Eu estou falando cinco ex-prefeitos como presidente da entidade. Mas, o município que se utilizou da entidade de maneira indevida, aquele prefeito também. Então, no mínimo, seis ou sete. Então, são ações assim que assustou a muita população também, porque nem a população sabia o que acontecia ali, né? Mas, no geral, foram propostas hoje, eu tenho mais ações para corrigir lá. Mais de 70 leads entre ações de improbidade e ações de lavagem de dinheiro. Porque a associação era utilizada para lavar o dinheiro, né? E em alguns municípios foi utilizado. Então, assim, ficou uma grande lição, porque os prefeitos falavam, nossa, doutora, nós não estamos sabendo. E muitos deles não sabiam mesmo, né? O que estava acontecendo ali. E eu assinando, a gente até brincava, era o cheque em branco, né? Para que os funcionários da associação tomassem providências impróprias, providências ilegais. Então, por isso, o nome da operação também. Então, assim, as ações foram bem acolhidas pelo judiciário também. E eu acho que isso voltou, pelo menos nessa região, a credibilidade na justiça. Porque as coisas estão acontecendo, embora as ações estejam correndo, né? Tem aí todo um percurso normal do processo. Mas foi dada uma resposta muito grande. Porque a gente assistia algumas coisas e não acreditávamos que as pessoas podiam estar recebendo aquele valor, para poder ter aquele nível de vida que se tinha, né?